Seja bem-vindo mais uma vez a esse canal desse nego maravilhoso, desse canal maravilhoso aqui, e desse nego maravilhoso que vos fala, mais um vídeozinho pra conta aí, mais um react bolado pra você se divertir, dar aquela relaxada bolada, e hoje a gente vai voltar lá no Pabolo, o cara é um monstro, tive muitos comentários aqui pedindo pra reagir a um vídeo dele aqui, então a gente vai fazer isso aqui agora, e aquele esquema. Caiu de paraquedas? Se inscreve, ativa o sininho e curta o vídeo aqui, se já tá inscrito, curte o vídeo, e vamos pra tela. A procura de um emprego, paródia, redubragem, Pabolo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver se é isso tudo mesmo, pediram tanto. Desculpa aí, menino, senão eu passo do sininho. O dia começou, foi bom, viu? Sem direito pra passagem, cortaram a minha luz, só cortaram a minha água porque já tava cortada. Depois de acolá, vídeo bem ali do lado de cá. Pulseira na cabeça do tornadelo na hora dessas. Eita, deu um nó no ovo aqui, amor, peraí, em B1 e B2, deixa eu arrumar vocês dois aqui voados. Vamos lá, que eu quero subir, bora. Pega um todo mundo de terno, e eu aqui, de pano de chão, moda fashion, quer nem fechar o zip. Ó, pariu. Ó o bem, cara, que tá bago. Os caras vão nos ficar titãs, amor, e eu tô muito cheiroso também. O carro não chega. Tá bom, cara. Boa noite. E aí, barão, só o Pipes. Opa, doutor, pensa. Aí o homem, cheio da pinta. Opa, federal, pega na minha balança. E aí, negado, vocês têm que deixar de ser avechado, mano. Eu avisei que ia chegar em cinco minutos. Pra que me ligar de meia meia hora? Tô imunão, só em água. É, irmão, na faculdade eu aprendi que tomar banho tem seus malefícios. A água incita em seus malefícios. Entre eles, é, ela é molhada, causa afogamento. E sabe quem bebe em água? Terrorista. Nada de água. Nem banho. E pode reparar, todo mundo que bebe água morre. Até os Estados Unidos deixaram de beber água e tão bebendo water. Water? Deu bem isso. Água é perigosa. Tô sujo por isso. Foi o que eu aprendi na faculdade. Homem é só bebão. E qual foi essa faculdade que tu fez? Não, macho, é porque faculdade é o nome do bar do meu primo. E tu bebe? Tá meio cedo, mas aceito uma dose. Macho, aqui na empresa é meu concorrido. A gente só tem dez vagas. Viu? Só quero um. E tu trabalhava com quem? Com vontade de ir pra casa. Perguntei, foi da tua profissão. Tá bom. Massageador de véia. E o teu salário? Tu ganhava quanto, hein? Recebia por hora trabalhada. Quanto é a hora? Sessenta minutos. É? Ó, menino. Lati. Diz aí pra ele como é o nosso salário. Baixa o salário aqui, é combinado, entendeu? Pra combinar. Eu tava pensando em quatro mil. A gente paga novecentos. Tu disse que era combinado. É, vamos combinar que é uma bosta, né? Eu tinha falado aqui que o teu currículo era uma porcaria. Mas eu me enganei. É uma merda. Trabalhou como gerente. Sessenta anos de experiência. É, sim. E qual é a tua idade? Trinta e cinco. Como é que tu tem sessenta anos de experiência? Hora extra, meu chapa. Posso dizer uma coisa? Uma coisa. Meu pai sempre dizia. Seja o número um. Porque o número dois é cagar. E se for pra tu desistir, desista de ser besta. Eu posso estar aqui com a roupa imunda, mas meu dinheiro é limpo, viu meu pai? Um dia eu chego lá. Porque o mundo dá voltas. Principalmente quando eu tô medo. E aposto uma detada que um dia eu vou ser mestre Pokémon. Esse é meu jeito ninja. É. Sabe sim? Se eu fosse um animal, eu seria uma formiga. Porque eu sou forte, determinado e focado. Temos saber tudo. Qual animal tu seria? Animal não. Seria um inseto. Pênis longo. Se você gostou do vídeo, se inscreve. Porra, Pabolo. Muito bom, cara. Caraca, falaram tanto nesse vídeo, cara. Maravilha. Porra, muito bom. Muito bom. Se você chegou até o final do canal aqui, curte esse vídeo aqui. Se inscreve no canal. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho